O Grêmio buscando um novo técnico. São Paulo terá de volta o seu técnico após o afastamento pela Covid. E o Palmeiras finalmente consegue tirar proveito do talento de um jogador há tanto tempo contratado. Temas do nosso papo de hoje vai até o final do vídeo. Vamos nessa. Thiago Nunes demitido do Grêmio depois de uma fracassada e rápida passagem pelo time gaúcho. Ganhou, verdade, o Campeonato Estadual, mas isso é muito pouco. O Grêmio foi eliminado da Libertadores na fase preliminar, ainda com o Renato Gaúcho Portaluco. E Thiago Nunes teve uma segunda grande chance depois de fazer tanto sucesso no Atlético Paranaense e fracassar no Corinthians. Ou seja, saiu do Atlético, tem a primeira oportunidade de um outro clube no Corinthians. Fracasso retumbante, tudo deu errado e agora isso acontece novamente no Grêmio e muito rapidamente. Começam a especular o nome de Felipão, o que me parece um absoluto desespero se acontecer. Felipão que, aliás, antecedeu o Roger Machado no Grêmio. O Roger foi antecessor de Renato Gaúcho e até chegou a largar um jogo no meio, cheio de garotos do time, ficou irritado com o partido, com a atuação, largou o banco de reservas. Sinceramente, Felipão está na história do clube, tem uma história bonita com o Grêmio, mas a essa altura achar que ele vai solucionar. Veja o caso do Cruzeiro, na segunda divisão, no ano passado, temporada passada, foi buscar em Felipão também seu ex-técnico a solução dos seus problemas e não encontrou. E o Escolar acabou até indo embora, muito antes do previsto da equipe mineira. O que fazer? Bem, talvez encontrar um técnico na América do Sul, buscar uma outra solução. É difícil fazer essa escolha. O Grêmio se vê numa situação bem complicada e fica claro que aquela longa permanência de Renato Gaúcho e Portaluppi muito se devia também ao poderio que ele tem dentro do clube, a sua força dentro do Grêmio por ser o maior ídolo do clube. Ou seja, suportou muitas tempestades no meio do caminho, o que técnicos, entre aspas, normais dentro do Grêmio não conseguem suportar. E não existem ídolos históricos do clube disponíveis em grande quantidade para assumir esse cargo nesse momento. São Paulo segue sem vencer no campeonato, na zona de rebaixamento e agora volta o técnico Hernan Crespo, que ficou afastado por conta da Covid. É claro que a presença do técnico no dia a dia, do banco de reservas nos jogos, é muito importante, pode fazer com que o São Paulo comece a reagir. Mas não é garantia de nada. O São Paulo desandou completamente depois de ganhar o título do Paulista, investiu demais na conquista dessa competição, que há tanto tempo não era dele, mas começou muito mal o campeonato, matematicamente se vê uma situação ruim, até para pensar em título, evidentemente, embora faltem muitas rodadas, já ficou algo praticamente inviável, depende de tantas combinações de resultados positivos e tropeços de várias equipes à sua frente. e Hernan Crespo começa a se ver diante de uma situação delicada, porque embora exista, digamos assim, uma maior tolerância da torcida pelo título conquistado, pelo bom começo de temporada no seu trabalho no São Paulo, os resultados são muito ruins. Ou seja, a volta de Crespo agora vai significar a expectativa por uma rápida reação. E se essa reação não acontecer, é claro que a crise vai espirrar ainda mais forte em cima do técnico argentino, que se vê num momento delicado, ele que não tem experiências como treinador em grandes clubes. Treinou o Bancos, treinou o Defensa e Justiça, ganhou um título por essa equipe argentina, que foi a Copa Sul-Americana do ano passado, mas comandar um São Paulo, um time desse forte, é uma novidade na carreira do Crespo. Nesses clubes menores, os erros não repercutiam tanto. No São Paulo é bem diferente. Então o Crespo se vê nesse momento no seu primeiro grande desafio, em plena crise, à frente do Tricolor. Gustavo Scarpa, quando foi contratado pelo Palmeiras, chegou cercado de muita polêmica, briga na justiça contra o Fluminense, do jogador contra o Fluminense e tudo mais. Acabou que houve um acordo, o jogador ficou e passaram vários técnicos, mas nenhum deles chegou a proveito da qualidade desse jogador. Bom passe, bom nas assistências, era assim já no tempo do Fluminense, sempre um dos líderes de assistências no Campeonato Brasileiro. Bate bem na bola, ótima bola parada, chuta bem, bate falta. Está fazendo tudo no Palmeiras agora. Ou seja, com muitos desfalques e problemas que foram acontecendo, ele finalmente teve uma boa sequência. Nem joga num time que privilegie tanto assim a troca de passe, a posse de bola, porque o Palmeiras não é um time de posse de bola. Ele é um time que busca uma... É quase sempre assim, como foi no domingo contra o Esporte. Busca abrir o placar, se fecha, se defende, põe velocidade. É basicamente como joga o Palmeiras. A gente pode encontrar algumas variações, alguns detalhes, mas o conceito de jogo é esse. O conceito de jogo não é ter a bola. E para um jogador que gosta de estar no pé, que tem bom passe, é claro que esse não é o melhor cenário. Mas o time passou a jogar sobre o Gustavo Scarpa e colocar nos seus pés a responsabilidade de muitas bolas paradas. Escanteios, faltas, investe mais nele, o aciona mais e ele está com bom ritmo. E aí ele coloca o seu talento em ação. O fato de Gustavo Scarpa não ter decolado antes, eu acho que vai na conta de todos os técnicos que antecederam a Abel Ferreira, até a parte na conta dele, que não perceberam o quão bom e útil é um jogador como ele. Finalmente, o Palmeiras consegue tirar de Scarpa o futebol que, já sabíamos lá atrás, pela sua passagem muito boa no Fluminense, ele é capaz de entregar. Uau!